Tá perdendo sua vez, vou pegar seu amigo Fazer com ele o que tu não fez e no fim não dá noite é fodar no sigilo Tá perdendo sua vez, vou pegar seu amigo Fazer com ele o que tu não fez e no fim não dá noite é fodar no sigilo A banditana é mais bandida agora, ela é mafiora Seja o verde faz fumaça que hoje eu patrocino a tal Cê só mete forte, bando de trás de um coro Cê só mete forte, bando de trás de um coro Vem que é que cê toma, vem vem, que é que cê toma Toma o golpe das bandido enquanto a tígua flexiona Vem vem, que é que cê toma